Fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que bom! E aí? Estão se cuidando? Estão lavando as mãos, utilizando a máscara, segura um pouquinho mais, a vacina já chegou, daqui a pouco todo mundo está voltando a nossas vidas normais, tá bom? Bom, hoje nós iremos para a nossa apostila, por isso que a Mônica está aí, ó, exercitando, porque hoje a atividade vem e vem muito quente para brilhantar a nossa informática. A Mônica está exercitando, mostrando aí que está prontinha para as nossas atividades, tá bom? Vamos lá! Pega o teu material didático, pega o teu lápis, borracha, a nossa apostila, porque já começou a nossa aula de informática. Vamos nessa! Eu vou só preparar um videozinho para você e estou voltando. Vamos nessa! Hoje a coisa está boa, hein? Está muito quente. Prepara! Vai lá! Vai lá! Pega o teu material! Ok, galera! Estão juntos aí, ok? Hoje a nossa aula está bombando, está show de bola! Então, prepara aí que você vai aprender muito sobre o Windows e a barra de ferramenta do Windows, ok? A barra de menu do Windows, normalmente quando você vê alguma coisa do Windows, né? Ele está sempre lá para que você possa utilizar esses comandos que já vêm no Windows, ok? Abrei aqui meu bloco de notas para que você possa entender, olha só a barra de comando aqui do Windows, ó! Ok? Então, está aqui as três juntas. Eu vou explicar essas barras de comando. Abrei aqui um bloco de notas, mas a nossa orientação maior é sobre essa barra de comando aqui do Windows. Vamos lá! Vamos entender um pouquinho sobre isso? Bom, nós temos três. A minimizar, ok? Que é essa aqui. A maximizar, que é essa aqui, ó! Vou fazer com você. Ela está desse tamanho. Eu vou maximizar. Se eu passar aqui o mouse, vai aparecer lá, ó! Maximizar. Cliquei. Olha, foi o grandão. E quero retornar. Eu preciso, ó! Vou maximizar. Retornando, ó! Ok? Tem a próxima também, que é a restaurar. Quando eu quero restaurar alguma coisa, é só clicar. Ele é dupla função, né? Aqui fica o maximizar. E também fica o restaurar nessa opção aqui. O próximo é o fechar. Quando eu quero fechar algum aplicativo, eu simplesmente vou aqui no X. Fiz. Pum! Fechei. Ok? Bom, vou deixar também alguma atividade para que você possa fazer aí na sua apostila. Dei aqui um resumo bem simples, bem básico, para que você possa entender sobre essa barra de menu do Windows. E também deixei aqui uma atividade para você fazer. Sempre que você estiver utilizando o computador e você se deparar com essas opções, né? Você já sabe o que vai fazer quando quer minimizar. Ele vai botar para baixo quando você quer restaurar, quando você quer maximizar ou quando você quer fechar. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Fui!